E toda vez que eu sinto o seu perfume A mim dá vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu só pra mim pra dançar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu só pra mim pra dançar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu pé Já me dá vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto na sua Você é uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu só pra mim, pra dançar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu só pra mim, pra dançar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho É destralar, é destragar Alô Zé Vaqueiro Alô Luquim do Paredão E a CD Alô Alguém Minácio A FM de Jardim, meu parceiro Vai tocar aí, hein, meu filho Alô Vaqueira Lama do Estado do Ceará Isso aqui é o rei da pisadinha A estralar a bota, meu filho No caminhão do vaqueiro Chama as praficinha Chama as praficinha, vai Lavei meu caminhão e amarão E a pazeiro Vou estralar a bota no caminhão do vaqueiro Lavei meu caminhão e amarão E a pazeiro Vou fazer a farra no caminhão do vaqueiro Tem bar pra beber Tem bar pra amar Botei um cantinho Pra quem gosta de amar E no meu caminhão Eu vou fazer um camarota Só o baque novinha Venha beber com quem pode E no meu caminhão Eu vou fazer um desmanteio A galera vai É no caminhão do vaqueiro, vai Tra, 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 tra Vamos estralar a bota É no caminhão do vaqueiro Tra, 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 tra Vamos estralar a bota É no caminhão do vaqueiro Tra, 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 tra Vamos estralar a bota É no caminhão do vaqueiro Tra, 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 tra Vamos estralar a bota É no caminhão do vaqueiro Alô, meu parceiro Léo Júnior Uh, uh Você é sincero, velho Isso aqui é o rei da pisadinha Uh, uh Uh, uh A ma selvagem do vaqueiro Exª, uh Vamos estralar a bota É no caminhão do vaqueiro Passar a farra É no caminhão do vaqueiro Tem bar pra bebê, tem espaço pra barra Ainda tem um cantinho pra quem gosta de ir E no meu caminhão eu vou fazer um camarote Saba que novinha vem a beber com quem pode E no meu caminhão eu vou fazer um vinho A galera está lá, bota no caminhão do roqueiro Vai, vai, vai Tra, 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 tra Vou instalar a bota no caminhão do roqueiro Tra, 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 tra Vou instalar a bota no caminhão do roqueiro Tra, 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 tra A gente está lá, bota no caminhão do roqueiro Tra, 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 tra A gente está lá, bota no caminhão do roqueiro Tra, 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 tra A mulher, ela gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulher, ela gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Rumendo um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Rumendo um beijinho pra me consolar Sucesso e todo o Brasil é pra tocar nos paredões Alô, piaga! Alô, minha barra! Faz o estoto, velho, a pisadinha! A mulherada gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Comendo um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar A CIDADE NO BRASIL Lembra aquele beijo que você me deu quando eu te encontrei? Você estava tão linda, eu fiquei admirada Você passou por mim, eu fiquei olhando, muito tempo parado Eu não consigo esquecer do jeito que eu encontrei você Eu estava com os amigos e de repente eu te vi Eu me senti tão feliz, tão emocional Hoje eu agradeço um pouco de você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu vi você Você passou por mim, eu fiquei ali parada A mulher mais linda passou do meu lado Hoje eu agradeço a Deus com você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu conheci você Você estava tão linda e passou do meu lado Eu fiquei ali parada, muito tempo admirada Você olhou pra mim e fiquei apaixonada Você estava tão linda, eu me apaixonei Na minha vida eu juro que nunca tinha visto alguém assim Fiquei apaixonada, eu fiquei apaixonada Fiquei apaixonada, você passou por mim Você estava linda e me deixou apaixonada E a mulher mais linda que passou do meu lado Era você, era você meu amor, eu não consigo te esquecer Era você, na minha vida, foi a boa, a primeira vez Fiquei parada, de virar do que a mulher mais linda passou do meu lado Fiquei parada, de virar do que a mulher mais linda Ela tá solteira e alimenta Ela está solteira, não tá carente de reboada Ela entende no bailão joga o bumbum Ela é seu degelo, mas é que a carinha de bebe Indecente, não se apaixona por homem nenhum Olha a детagem dela, muito dando ela Lá eu vou até você palmar Olha a detalhe, aquela muito gritazinha Lá eu vou até você palmar Lá eu vou até você palmar Meu nome é de Pulse, Pulse Sonde Vai safadão Simplifica meu filho, simplifica e romes sempre Serra Grande, hein? Ela tá solteira, não tá carente de reboada Não vim, entende, no bailão joga o bumbum Coração de gênero, uma rábia quente Carinha de bebida, indecente Não se apaixona por um menino E olha a sentadinha dela, muito gostosinha Lá eu vou até você palmar E olha a sentadinha dela, muito gostosinha Lá eu vou até você palmar Ba a dela, olha a sentadinha dela Lá eu vou até você palmar Nação pituzeira tem que ter pra mim, tem que ter pra tu Alô, Brisa Net, levando o mundo até você É, Brisa Net Dá som, amigo, traz mais uma aí Eu tô bebendo, vou beber pra me distrair Dá som, amigo, mais uma cerveja e mais um copo Já chamei um amigo pra curtir comigo A minha mulher viava com dor, sozinho eu estou tomando gelada Eu cheguei em casa, ela estava com outro Agora tô sofrendo, sofrendo no supor Eu tô sofrendo, meio louco Minha mulher me deixou e eu fiquei no supor Ela foi ruim, ela foi sem graça Agora eu vou me acabar bebendo cachaça Não sei o que fazer, não sei o que falar A solução que eu tenho é a mesa do mar Pra beber, pra esquecer Eu não consigo parar, senão eu sofrer Tô mulher malvada, ô mulher ruim Me trocou por outro e agora estou assim 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 Dá som, amigo Traz mais uma aí Quero beber Pra me distrair Dá som, amigo Mais uma cerveja e mais um copo Eu chamei um amigo pra curtir A minha mulher viava com dor Ela me traiu, ela me deixou Ela foi ruim, ela foi sem graça Ela me traiu e agora eu vou me acabar na cachaça Eu cheguei em casa, ela estava com louco Agora eu tô sofrendo sozinho no supor Tô mulher ruim, porque fez assim Tu me traiu, agora eu tô sofrendo assim Sofrendo demais Por essa sem graça Ela me deixou e eu vou beber cachaça Sofrendo sozinho, eu vou me acabar A solução que eu tenho é a mesa do bar Oh, 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 meu amor Pra se apaixonar e tomar cachaça, menino Americana veio passear no Nordeste Conheceu a gente do cabra da peixe Que derrubava boi, que tomava cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaquejada e não quer mais ir embora I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira Vem ser feliz aqui, tá sempre comigo Vem ser feliz aqui Vai! Música Quanto tempo você vai negar que ainda me ama? Por quanto tempo você vai esconder que sempre me chama? Pra perto de ti, só pra te amar Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira Quero viver no paraíso Vem ser feliz aqui, tá sempre comigo 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 Rei do repertório, opaca, tubano e estourado Eu vou agachar e mamar, e mamar, e mamar, e mamar, até o dia arraiar Eu vou agachar e mamar, e mamar, e mamar, até o dia arraiar Eu vou agachar e mamar, e mamar, e mamar, e mamar, e mamar, e mamar, até o dia arraiar Eu vou agachar e mamar, e mamar, e mamar, e mamar, até o dia arraiar Eu vou agachar e mamar, e mamar, e mamar, e mamar, até o dia arraiar E Serra, Israel, Arara Barají, Varagô, Varé É a Mãe, Sarara Barají, na CD Outras vezes te amei, você não acredituou Jogou fora as nossas chances, é o fim do nosso amor Eu já não posso mais ficar Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai, não volta, sai em frente, esquece de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer, vai lembrar de mim Vai chorar, pois chegou ao fim Dessas vezes te falei, você não acredituou Jogou fora as nossas chances, é o fim do nosso amor Eu já não posso mais ficar Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai, não volta, sai em frente, esquece de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer, vai lembrar de mim Vai chorar, pois chegou ao fim Isso é mais um do repertório novo Aí sai a rodada Hoje eu pensei em você Ei, como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse saído, aí estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi o que eu não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi o que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse tão tarde Eu ia cantar com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi o que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha que eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A minha parceira de ônibus do mercado Vitória Não prega fogo estourado Pegamos a Shopping Car e Campina Grande Distribuidora Suíça Para a Filipe, Petsport Ainda é terra da banca, minha paixão A tuto ZD